Tudo preparado, é que o velho é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Ganta, me liga mais tarde, tem balada Quero a noite com o sol, com a madrugada, dança, olá Até o sol amanhã Ganta, me liga mais tarde, tem balada Quero a noite com o sol, com a madrugada, dança, olá De hoje vai orar Ganta, me liga mais tarde, tem balada Nos vasos de maní, você Ganta, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, porque é Força, força, mani, mani E hoje, na hora, o que é chão Que hoje vai orar Ganta, me liga mais tarde, tem balada Quero a noite com o sol, com a madrugada, dança, olá Até o sol amanhã Ganta, me liga mais tarde, tem balada Quero a noite com o sol, com a madrugada, dança, olá E hoje vai orar Ganta, me liga mais tarde, tem balada Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre